Vida minha, trilha na minha vida Quero o sol do teu amor Que é pra toda vida Prisma, brilha, estrela amiga Sinto o sonho Perto de nós dois, amor Pra nunca mais dizer Que eu tenho medo dessa solidão Você faz a festa do meu coração E me fortalece com todo esse amor Minha flor, minha vida, eu só quero viver Se for por você e não ter mais ninguém Como vou chamar outro alguém de meu bem Se o único bem que eu tenho é você Vida minha, é por isso que eu quero dizer Que eu tenho medo dessa solidão Você faz a festa do meu coração E me fortalece com todo esse amor Minha flor, minha vida, eu só quero viver Se for por você e não ter mais ninguém Como vou chamar outro alguém de meu bem Se o único bem que eu tenho é você Querida minha, trilha na minha vida Quero o sol do teu amor E é pra toda vida Prisma, trilha, estrela amiga Sinto o sonho Perto de nós dois, amor Pra nunca mais dizer Pra nunca mais dizer Que eu tenho medo dessa solidão Você faz a festa do meu coração E me fortalece com todo esse amor Minha flor, minha vida, eu só quero viver Se for por você e não ter mais ninguém Como vou chamar outro alguém de meu bem Se o único bem que eu tenho é você Se o único bem que eu tenho é você Minha vida, eu só quero viver Se eu tenho medo dessa solidão Você faz a festa do meu coração E me fortalece com todo esse amor Minha flor, minha vida, eu só quero viver Se for por você e não ter mais ninguém Como vou chamar outro alguém de meu bem Se o único bem que eu tenho é você Amai, 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 amai Amai, amai